Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E os exemplos de sucesso de muitas famílias são seguidos por milhares de pessoas em todo o mundo, por meio das chamadas franquias. O Brasil já é o terceiro do mercado mundial e a escolha deste modelo de negócio só aumenta. A filha imita a mãe na escolha de perfumes. As tiras de papéis para experimentar não substituem a ação que define a escolha definitiva, o contato do perfume com a pele. Esse ritual talvez explique a predominância de perfumarias na lista de franqueados e responde à pergunta. Será que as mulheres têm o olfato mais aguçado do que os homens? O olfato, né? O cheiro à primeira vista. Aquele que você sente a primeira vez e gosta e é o que você escolhe. Os homens escolhem perfumes de forma mais objetiva. Quase sempre precisam de ajuda quando não repetem preferências conhecidas. E se perguntados, não escondem um certo machismo. O perfume tem que me agradar também, né? Primeiramente. 50% para mim e 50% para ela também, né? O Brasil já é o terceiro maior mercado mundial em número de franquias. Cerca de 50% das operações de negócios com lojas franqueadas acontecem em shopping centers. É nos shoppings que as lojas desenvolvem seus modelos de negócios. Essa cliente, na loja de roupas infantis, dá uma pista valiosa. Já conhece os produtos? Já, já, já. Tem várias roupas dessa marca. A proprietária da loja explica a opção pela franquia. A empresa franqueadora que distribui os produtos dela e permite a utilização da marca, ela passa para o franqueado todo o conhecimento dela. Ela dá um suporte operacional, mercadológico, para que realmente nós tenhamos todo o sucesso que esperamos, né? A franquia de perfumes, há quase 30 anos no mercado matogrossense, cresceu. Já são 12 lojas com uma gestão de complexidade crescente e que exige algumas ações próprias, somadas ao modelo de negócio original. A gente tem que ir além, a gente tem que buscar outras coisas, não ficar só esperando que a franqueadora dê o suporte. Então nós fomos atrás de investimentos, de tecnologia, de profissionais, principalmente de pessoas qualificadas para tocar o negócio.